Geovane Faria da Silva, o apelido já revela a nobreza do futebol, o Pequeno Bríncipe. Era um jogador de alta qualidade e muito inteligente para jogar. Chamaram o jogo para si. Foi um dos mais talentosos jogadores que passaram pelas minhas mãos. Este ano, Geovane jogou nas três categorias. Ele foi promovido do infanto para o juvenil e do juvenil para o profissional, onde é o titular jogando com a camisa 10. Era o Pequeno Bríncipe, então, com 17 anos. O talento precoce despertou a atenção de vários clubes no início da década de 80. O Vasco levou a melhor. Ir para a seleção de juniors, seleção brasileira ou ficar no Vasco? O objetivo de todos os jogadores da minha idade é onde chegar a seleção brasileira. Fui convocado, agora eu vou esperar o que a diretoria vai decidir. Pela seleção sub-20, foi campeão sul-americano e craque do Mundial de 83, no México. Foi dele o gol do título contra a Argentina no estádio Azteca. O Geovane se afirmou como um dos principais jogadores do país. Ele era tipo daquele meia que fazia gols e também colocava os colegas na cara do gol. O Roberto Dinamite e o Romário fizeram muitos gols graças ao Geovane. E via que ele descobriu uma possibilidade no jogo que você não estava enxergando. Realmente, de uma criatividade, um talento no trato com a bola, extraordinário. O Brasil vai à luta. Ainda Geovane. Sai da marcação. Insiste, Geovane. Grande lance. Olha o cruzamento. Meia realmente clássica, meia típica de alto nível.